Seja radical! O seu consultório não cresce sem essa base. Muita atenção, atenção plena ao vídeo de hoje. Eu vou mostrar pra você aqui o que tem de mais importante pro seu crescimento. Mais importante pra quem, Raquel? Pro profissional que trabalha com a medicina chinesa há décadas, já atua na prática clínica, te convido pra voltar um pouquinho e vou te apresentar o que tem de mais importante de tudo pra manter o seu consultório, crescendo e você como profissional realizado. E também pra você que tá começando, sabe? Inserindo pouco a pouco conceitos na sua prática. O que tem de mais básico? O alicerce, sabe? Aquele alicerce não pra você ter uma casinha, paupérrima, que não sustenta nada, sabe? Os três porquinhos de palha. Isso não. O alicerce, sólido, forte, aquele ferro de verdade pra você construir o arranha-céu que você quiser. Pra trabalhar o resto da sua vida de forma íntegra, digna, tratando e bloqueando enfermidades crônicas. Nossa, que base tão importante é essa? Vamos lá. Até o final do vídeo você vai ver comigo três bases que são o alicerce pra qualquer profissional que está começando a inserir a medicina chinesa ou já trabalha há muitos anos. Vamos lá? Acompanhe comigo, então. Primeira base. Pensamento taoísta aplicado à prática clínica. Esse pensamento foi colocado assim, sabe aquela aulinha introdutória? Aquela filosofia básica que você passa e vai lá pros conceitos mais importantes, clínicos, pra avaliação, pra palpação e deixa o conceito taoísta como mera ilustração, um grande crime. Porque o conceito taoísta deveria estar presente a cada consulta. A cada momento que você olha nos olhos de quem veio buscar o seu trabalho, nos olhos do seu paciente. Então, o que é o conceito taoísta? É onde se apresenta a relação do homem com o transcendente. É tudo que não pode ser transmitido por palavras. Conceito taoísta significa a relação do homem com a sua percepção. Vamos clarear um pouquinho? Eu não estou falando de racional, eu não estou falando de lógica. Eu estou falando de percepção pessoal. E aí eu trago pra você aqui, pense um pouco na sua vida pessoal, antes do seu paciente. Aqueles momentos que você se relaciona com a sua parte mais íntima. Momento que você deu abraço a um grande amigo e fez as pazes. No momento que você ouve uma música, se acalma e tem a percepção daquilo que realmente são seus valores. Sua missão de vida. Aqueles momentos que você tem uma percepção que não vem da lógica. Você percebe, não sabe muito de onde veio. Não foi com a mais B, não foi com a sua faculdade, não foi com o seu doutorado. Foi aquele momento que você relaxou e percebeu. Isso é importante pra mim. Fazer as pazes com alguém que você ama, abraçar um grande amor, um filho, um amigo, sentir o perfume de umas flores. E aí você lembrar, ressignificar a sua vida, são sensações. Você olhar um pôr do sol, rever a sua vida e mudar muito a partir de uma, o que chamamos de intuição. O que eu estou falando aqui não tem lógica, porque não está na ordem mental. Está na ordem do, que nós chamamos na medicina chinesa, da relação do homem com o divino. Com a partícula divina presente em cada um de nós. O taoísmo é o princípio básico que envolve a relação do homem com a parte mística. E esse nome, misticismo, foi banalizado por muitos na cultura ocidental. O místico não precisa estar lá, no meio do mato, meditando no alto da montanha. Ele pode estar na Bolsa de Valores em Nova York, pode estar em Paris com uma grande reunião executiva. Ou pode estar naquela casa mais simples do interior da Bahia. Não importa se ele é letrado, se ele fala cinco idiomas, ou se ele está lá vivendo uma vida simples no campo. A gente não entra aqui na lógica, é a relação do homem com a partícula divina. Eu vou traduzir um pouco melhor. Sabe aquelas pessoas que têm resiliência? O que é resiliência? Sabem passar, conseguem passar por estresse, traumas, obstáculos da vida extremamente graves. Que continuam com compaixão, com perdão, que continuam com o propósito de vida, continuam seguindo a vida com gratidão e em paz. Isso não tem nenhuma lógica, porque está na relação do homem com o transcendente, do homem com o divino. Isso, para nós que somos médicos, fisioterapeutas, terapeutas holísticos, terapeutas, não importa a área, que começamos nesse processo de conhecer a medicina chinesa, é extremamente abstrato. O que deixa de ser conforme você busca e aprofunda esse conhecimento. Eu vou traduzir aqui de uma forma clínica, para ir para a sua prática. E você tem certeza, vai dar valor. Nunca mais você vai achar que o pensamento taoísta é muito simplório ou pouco importante. Afinal, é a base mais importante de toda a medicina chinesa. Voltando um pouquinho, o princípio criador, a força onipotente, onipresente, presente em tudo que existe, dentro e fora do ser humano, é chamada de Tao. Daí vem o pensamento taoísta, que tem a ver com essa sensibilidade e essa percepção. Só que eu vou trazer para algo muito palpável. E eu tenho certeza que daqui para frente, para todos os dias da sua vida, você vai se interessar para sempre. Pelo pensamento, conceito taoísta. Por essa percepção tão importante para cada um de nós, dos bilhões de habitantes do mundo. Vamos lá? Se preparem, hein? Taoísmo vem aí do Tao, que é essa força presente em tudo que existe. O Tao gerou, está aqui para você, a dualidade. Segunda base importante para todo profissional que trabalha com a medicina chinesa. Seja no começo ou há muitos anos. O Tao, base 1, com o Taoísmo. Base 2, gerou a dualidade. Vamos então primeiro para a conceituação. Vamos lá? O Tao gerou a dualidade. Agora você vai dar valor para a dualidade para sempre. Muita atenção para a forma que eu vou explicar agora. Bem precisa e bem objetiva. Para que você mantenha esse princípio em toda a sua prática clínica. O yang é o branco, tá? É igual ao calor, ao movimento e à função. Tá bom? Tudo de não material. Então, calor, movimento, função e tudo de não material. A expansão. Então, o pensamento, a raiva, o metabolismo, que é uma função, a expansão, a capacidade mental de ter um raciocínio lógico. Agora eu vou falar de razão, tá? Raciocínio lógico, organizado. Isso tudo é yang. Exige movimento. Sem movimento. Apatia, frio, até chegar à morte. Tá bom? Vamos para o outro lado, então. Então, preto, lado preto, frio, matéria, sangue e tudo que se condensa, que se torna, por exemplo, célula. Então, célula, frio, sangue, matéria. Tem uma inibição, tem um recolhimento e aqui tem uma expansão, um calor. Parece algo muito sutil, mas não é. Vamos lá? Essas duas forças, agora eu vou vir aqui com você, com essa mandala. Para você, você já deve ter visto que foi um símbolo que veio para o ocidente, mas com uma compreensão paupérrima, muito reduzida. E eu vou acabar com isso agora. Para nunca mais você achar que isso é algo pouco relevante, tá bom? Você está vendo que no auge, assim, para o seu consultório. Olha comigo aqui para você olhar o seu paciente. Pedro, Maria, Joana, no auge do branco tem uma bolinha preta. Está acompanhando comigo? E no auge da bolinha preta tem uma bolinha branca. Vamos lá? Significa que no máximo do claro tem o escuro. E no máximo do escuro tem o claro. Vamos traduzir o que significa isso? Vamos lá? Vamos dar o exemplo do dia. Começa a clarear. Seis da manhã não. Uma da manhã já começa a entrar o oposto. Porque meia noite é o máximo do escuro. Lógico, Raquel, que uma da manhã não está claro. Não, não está claro. Mas não é tão denso como meia noite. Não é uma força tão onipotente de internalização. Por quê? 22, 23, 24, toda a circulação está indo para dentro. Porque nós, seres humanos, estamos ligados à natureza. Tá bom? Então, 9 da noite, 21, 22, 23, 24. Opa! Máximo do in, máximo do escuro. Agora, uma da manhã, duas, três, quatro, cinco, seis. Outros órgãos vão circular. A circulação vai mudar. Então, depois de cinco, seis da manhã, a circulação começa a ir para fora. Por quê? Porque clareou. Ah, então, olha, o sangue circula mais de sete às nove no estômago. Porque clareou. E o organismo sabe que clareou. Por isso, a imunidade cai em pacientes que estão dormindo nesse horário. Faz mal dormir. Sete, oito, nove, acordar dez da manhã faz mal. Por quê? Porque está claro. E se clareou no céu, nossa circulação muda. Isso se chama yang. É a circulação indo para fora. Então, a noite se recolhe e durante o dia se expande e vai para fora. Agora, eu vou mais ainda para o seu consultório. Existe uma lei nessa dualidade chamada intertransformação. E eu vou chamar aqui agora o seu paciente Pedro. E você vai olhar para o seu paciente. Vamos lá? A dualidade tem três leis. Eu vou ficar só em uma para mostrar como é grave não saber essa base. Base número dois. Tá bom? Vamos lá. Lei da intertransformação. Lembra que eu falei? Não matéria e matéria. Expansão e recolhimento. Então, vamos lá. De forma bem simples para você. Com seu paciente Pedro. O Pedro fica acordado até duas da manhã, três, trabalhando. Adora. Ele é escritor e produz mais à noite. Então, no horário que o escuro está crescendo, o sangue está entrando, ele está acordado. É escritor. É dramaturgo. Trabalha em grandes peças teatrais. Diretora e adora escrever de madrugada. Então, ele escreve e não tem sono. Ou seja, tem insônia e tá. Vamos para a lei da intertransformação. Então, à noite, toda essa expansão se recolhe. E o que acontece? Novo sangue sendo produzido. Novas células. Nossa, Raquel. Então, dormir aumenta a circulação? Sim. Por isso, insônia é tão grave. E o Pedro, que fica acordado todos os dias, até três da manhã, há anos, ele começou a ter dormência nos pés. Mas, tontura, tá deprimido. O que ele tem? Deficiência de sangue, porque tá assim há muitos anos. Opa! Lei da intertransformação. Ele não transformou essa expansão em sangue. Então, muita atenção agora. Quanto mais, lembra que eu falei que o branco é expansão, lógica, razão, emoções também muito fortes, como a raiva, tudo isso é o calor. Então, o Pedro, ele é mental explosivo, é um grande diretor, só que muito estressado, irritado. Fala muito, fala alto, escreve muito bem, raciocina um raciocínio lógico muito rápido. Além de tudo, tem uma sensibilidade para produzir, mas tudo assim, de madrugada. De madrugada, ele é um gênio. E de manhã, fica exausto. Vamos lá? O pensamento foi produzido de forma constante. A expansão foi muito maior do que o recolhimento. Está aqui para você, muito mais branco do que preto, muito mais claro do que escuro. Então, ele é, faz sucesso, um grande diretor, está com peças no mundo inteiro, tem insônia há anos e o pé durmente. Esse preto, que é o sangue, atenção agora, hein? Que é o escuro, que é o sono, que é a tranquilidade, que é a capacidade de produzir células novas, ficou pequenininho. E o Pedro, que era um homem forte, agora ele tem visão embaçada, tontura, dormência e começou a ter depressão. A lei da intertransformação significa que não podemos viver só do claro. A expansão tem que ser proporcional ao recolhimento. Escrever é tão importante quanto silenciar, ouvir, refletir. Ter a lógica é tão importante quanto sentir, se respeitar. Isso tudo mantém a dualidade. Lembra do taoísmo? O tao gerou a dualidade. Eu vou juntar essas duas leis para você ver o valor para a sua prática. Quanto mais eu mantenho a capacidade de ir para o escuro e para o claro, de pulsar, me entristecer e me alegrar, dormir cedo e acordar cedo, falar o que eu penso e ouvir o que o outro pensa, me alimentar e digerir, me impor e perdoar. Isso tudo envolve a dualidade. E você vai pesquisar a cada segundo da sua prática clínica se o paciente consegue manter. Por que, Raquel? Porque se a intertransformação for só de um lado, ele pode morrer antes. Adoecer é grave. Por que tantas doenças crescem? Raquel, para todas as doenças que eu for avaliar, eu preciso olhar essa lei de intertransformação? A resposta é sim. Não para uma, não para duas, não para três, para todas as doenças. Insônia, cistite, queda de cabelo, palpitação, nódulos, tirodite de Hashimoto, lúpus, não importa. Eu tenho que conhecer. Isso é conhecer o paciente como um todo. A razão, a emoção. A expansão e recolhimento. E eu vou um pouquinho aqui, ó, para o outro lado. Fica comigo, que eu vou explicar já já a terceira base para a sua prática clínica ter sucesso. E ter aí essa capacidade de manter o paciente durante muitos anos, indicando o seu trabalho, para que você seja um profissional de referência, e para que juntos possamos combater esse absurdo, essa calamidade que é o adoecimento mundial. Tá bom? Eu falei muito do claro, né? Então, da expansão, da raiva, do pensamento lógico. Vamos dar um exemplo do escuro? O paciente, passivo, sente mais frio, quase não fala o que pensa, quase não sorri, sentir calor, nem pensar. Casaquinho, acorda à tarde, dorme lá durante o dia, tá com 15, 20 mil de aposentadoria, não se preocupa com a parte financeira, e acha que dormir e assistir televisão vai manter a saúde. Grande caos. O que acontece? O yang, eu não falei que é a função, e o yang é a matéria, ele tá sem função. Ele vai perdendo o apetite, vamos colocar a mulher aposentada, vamos colocar aí juíza, se aposentou muito cedo, teve um problema de saúde, e foi com uma aposentadoria muito boa. O que acontece? Banaliza as relações, acorda à tarde, sente frio, se alimenta mal, daqui a pouco não tem fome, não tem sede, não tem tesão pela vida, sabe aquela alegria de você acordar com desejo de melhorar a justiça social, com tá aposentada, mas pode trabalhar numa ONG, num serviço... Tá aposentada, mas pode advogar novamente, ou trabalhar de uma forma, com algum projeto de vida, que faça ela acreditar de novo no ser humano, em ela mesma. Mas não, essa passividade não passa. E essa sensação de frio interfere nos órgãos, que tem a ver com a terceira base pra sua prática clínica. Vou dar um exemplo da Ana. A Ana, então, é aposentada, e o que ela tem agora? Agora, depressão, ela tem gastrite, porque não tem fome, porque o frio pode estar dentro do órgão também. Eu vou te dizer como na terceira lei básica pra sua prática clínica. Então, ela tem queimação, regurgitação e azia, porque ela tem frio interno. Isso aquece o estômago. Vou te mostrar que a debilidade do barço pode gerar uma gastrite, uma esofagite, uma hérnia de ato, que são sinais de calor no estômago. Então, ela acorda à tarde, não tem sede, não tem fome, só que agora ela vive no gastro, com azia, com queimação. Isso também gera uma dor de cabeça, uma dor cervical. Tudo causa desconhecida. O que aconteceu? Acordar à tarde, falta de propósito, aumenta o frio interno. Aumenta o acúmulo de sangue. Foi fazer o exame e está com o nódulo na mama. Benigno, tudo bem. Mas de onde veio esse nódulo? Você sabia que a dificuldade de mover pode gerar estagnação? Que os nódulos podem vir depois de muita hipofunção interna? Muito escuro, pouco claro. Não houve intertransformação. Ah, Raquel, então o corpo não fica parado? Nunca. Até no repouso ele está em movimento. Por quê? Células novas sendo produzidas quando dormimos. Então, muito frio, muito frio. O calor está pagando a conta. Quanto mais frio, ocorre a intertransformação. O yin vira, o yang vira yin. O frio, frio aumenta. O calor, calor cai. Ah, então, olha aqui comigo para fechar essa base. Um é a gasolina para o outro. Eu tenho, eu quero mais frio. Eu quero mais célula. Eu quero mais paz, mais tranquilidade. Mais introspecção, eu preciso controlar o calor. Porque quando ele termina, quando ele diminui, que esse cresce. Agora eu quero me impor, decidir. Eu quero me alegrar, sonhar. Opa, eu preciso de, aumentando o calor, eu vou reduzir. Todo esse movimento de introspecção. Então, eu expando e recolho. Recolho e diminuo a expansão. Essa capacidade de viver o que eu chamo de equilíbrio dinâmico, força interna e longevidade, depende da sua capacidade de orientar. Sua orientação, que é a maior tesouro da sua consulta. Mais do que qualquer técnica que você use. É a sua orientação ao Pedro. A Ana, você está dormindo tarde, tem que dormir mais cedo. Medicina chinesa não tem, sabe, protocolos do que é certo. O que é certo para um pode ser ruim para o outro. A medicina chinesa conhece toda a imunidade de onde ela vem. Então, a orientação da Beth é diferente da orientação da Carla. O que faz mal para um. Pode acelerar a função de outro. Essa capacidade de conhecer a lei da dualidade e respeitá-la é o maior tesouro que você tem na sua consulta. Essa dualidade você vê no pulso, na língua, no humor, na sede, na micção, em toda a função interna. Anotou aí? Base número 2. Lei da dualidade. Agora, para fechar essa base, se você tem um paciente que sabe pulsar, que ele tem a capacidade de expandir e de recolher, anota agora, hein? Anota agora o que eu vou falar. Significa que ele acessa de forma mais fácil o tal. O tal, que é a capacidade do homem como transcendente, é a capacidade de ter resiliência, compaixão, gratidão. Depende da capacidade de pulsar. Sabe como se tivesse, como se tivesse, não? Existe um manual lá dentro, um mapa que mostra de onde vem a paz, de onde vem a resiliência, de onde vem a alegria e a imunidade, vem da dualidade. Vem não do preto, não do branco, mas da capacidade de respeitar ambas partes. A capacidade de pulsar, a capacidade de ser humano. Só o ser humano tem essa capacidade de ir para um lado e ir para o outro. Isso significa sabedoria, isso significa acessar o divino, respeitar as frustrações que são inerentes à vida, respeitar as tristezas, respeitar o horário de dormir, o que deve comer para a saúde, respeitar os hábitos bons. Isso faz o ser humano ser brilhante. Anota aí, hein? Essa é uma base que vai fazer o seu alicerce ser muito forte. Agora, comigo, deixa aqui abaixo qualquer dificuldade, qualquer comentário, que é um vídeo muito precioso. Anote agora a terceira base para a sua prática clínica. Seja radical. Para o seu consultório crescer, você precisa das três bases. Fica até o final do vídeo, que eu vou finalizar, mostrando a importância dessa base 3 nos órgãos do seu paciente e no crescimento do seu consultório. Vamos lá? Vamos lá. O Tao gerou a dualidade, que gerou os cinco elementos. Essas três bases aqui constituem a parte mais importante da medicina chinesa, que é a fisiologia energética. A fisiologia, os canais, que são uma rede que mantém todo o sangue circulando, sendo formado e mantendo as funções internas dos órgãos, glândulas e cérebro, os canais mantêm toda essa base de fisiologia forte. Através desses canais, essas leis funcionam, essas leis se mantêm. O transcendente, a dualidade e agora os cinco elementos. Então, muita atenção. Cinco elementos significa cinco órgãos. A relação desses órgãos com as vísceras e a ligação de todos esses órgãos que é feita pelos canais. Vamos lá? Eu falei que o calor e o frio estão presentes nesses órgãos. Então, vamos lá. Como, Raquel? Eu vou dar exemplo aqui. Vou colocar os cinco órgãos para você. Fígado, coração, baço, pulmão e rim. Esses são os cinco órgãos e as vísceras estão ligadas a eles. Vamos ver a dualidade, como ela se relaciona com esses cinco, para que você valorize para a sua prática clínica. Vamos dar exemplo aqui do calor. E do frio. Vamos lá? Todo, toda essa lei, ela age, toda essa lei de intertransformar, ela está aqui dentro dos órgãos. Esse é o mapa da saúde do ser humano. É o mapa de qualquer doença crônica. Entendendo os cinco órgãos, você entende cada doença. As funções dos órgãos sendo mantidas. Bloqueia-se aí qualquer tipo de adoecimento. Mas eu vou explicar o calor e o frio de uma forma muito simples. Aqui, coração e rim. Esses cinco órgãos estão interligados. Se eu fosse explicar cada um deles, eu ficaria aqui pelo menos por três horas. Então eu vou explicar o equilíbrio básico do yin e do yang. O equilíbrio básico da matéria e da não matéria. Do calor e do frio. O coração está ligado ao máximo do yang. Por quê? Porque através dos seus canais, ele aquece todos os órgãos. Ele está ligado à parte mais lógica, que é a razão. Por isso, pacientes muito lógicos, mentais, cartesianos, podem ter cardiopatias. Porque esse calor exacerbado puxa muito a circulação interna. Vou mostrar como você vai usar isso no seu consultório, tá bom? Vamos lá. O paciente sente muito calor, produz muito, é muito racional. Ele vai a cada dia falando mais, ficando mais vermelho, irritado e intertransformação. Então, ele está puxando da circulação do rim para se manter. Por quê, Raquel? Porque o rim está ligado ao máximo do yang. Ele está ligado ao medo, à introspecção, está ligado ao frio. Por isso, os pacientes que têm debilidade de rim, se sentem pior no inverno, tem pânico, tem aí um cansaço extremo, edema nas pernas, porque é um órgão que deveria, anota agora, hein? Receber todo esse calor do coração. Mas como, Raquel? Que o coração se liga ao rim? Pelos canais. Lembra que eu falei que os canais que fazem tudo ter sentido? O canal do coração descende e aquece o rim. Porque o fogo, o calor, é o máximo do coração. O coração é o monarca dos órgãos. Ele aquece o corpo, o aquecimento vem da energia do coração, pelos canais. Ele manda calor nutrindo todos. Como que você vai ver isso na prática? Com o seu paciente, que é contador, Leonardo, super mental, não tem fome. É acelerado, fala muito e é vermelho. O que ele faz? O calor do coração vai excessivamente para a mente. O que acontece com o Leonardo? Edema, fraqueza do joelho e dor lombar. Tudo isso, frio interno. Ah, então o paciente pode ter calor. Olha a intertransformação. Muito calor em cima e muito frio embaixo. Perfeito. Isso acontece com atividade mental excessiva. Olha a importância do taoísmo. Olha a importância da resiliência, da compaixão. Isso não é modismo. O paciente não tem que ter resiliência porque é uma palavra bonita. Ele precisa desses sentimentos básicos, dessa percepção que não vem da lógica para viver mais. Para ter saúde, para bloquear o adoecimento. Isso chama reeducar o paciente. Chama-se orientação básica, que só você pode dar aí no seu consultório, quando você conhece a medicina chinesa. Voltando para o coração. Quando o paciente acalma, tem prazer, caminha, relaxa, vai visitar um amigo, mesmo que isso não mude a conta bancária dele. Faça isso para voltar o sangue para o rim, para relaxar, para a circulação descender. Opa! O coração acalma, a mente reduz e ele começa a nutrir o rim. O canal do rim recebe a força do coração. A dor lombar diminui, o edema e o pânico também. O que acontece? O rim recebendo o calor do coração, o paciente tem mais três funções do rim. Coragem, memória forte, ossos fortes. Isso vem do calor do coração, que tem que descer. Chama-se equilíbrio básico do corpo. Chama-se lei dos cinco elementos. O rim domina o coração. O coração é dominado pelo rim. Chama-se equilíbrio dinâmico, sendo mantido. 30, 40 ou 100 anos. Depende de como você vai orientar. Para fechar esse vídeo que eu prometi para você, que ia trazer essa relação para a sua prática clínica, anote aí. Essas três bases estão interrelacionadas. Anote agora o final desse vídeo. Deixe qualquer dificuldade para mim. Por favor, compartilhe esse vídeo. Porque é um vídeo importante, na verdade, para qualquer profissional que trabalha na área de saúde. Vamos lá? Taoísmo. Princípio do transcendente. Princípio da compaixão. Semente divina. Gerou a dualidade. Para quê? Para ver movimento. Quando a mulher que está aposentada resolve acordar mais cedo, interagir, buscar ao que goste e volta a ter propósito, ela faz o yin virar yang. Ela faz o frio virar calor. Ela vive mais. A imunidade sobe. Porque o Tao gerou o homem para mover. O Tao gerou o homem para ser humano. Para interagir. Para ajudar o outro a crescer. Pensa comigo. Leva aí. Volta para o seu consultório. Você tem um paciente milionário. Milionário. Milionário mesmo. Tem lá. 100 milhões na conta bancária. 10 apartamentos. Pode ficar o dia inteiro na rede, lá na Bahia, tomando água de coco. Diz para mim. Por mais que ele tenha um bem material enorme. Se ele não tem desejo de nada. Se ele não tem com quem tomar um café. Se ele não tem vontade de mudar esse mundo. De fazer um pouquinho melhor na esquina. De fazer algo diferente pela dona Maria que está lá no sertão. Se ele não tem vontade de mudar, não sei, a construção de um prédio. Fazer um curso de engenharia para que pessoas morem melhor. Se ele não tem, não sei qual é o desejo que um ser humano pode ter. Eu sei o desejo que cada paciente meu tem. Eu sei o desejo que eu tenho. Mas pense comigo. Reflita. Para o seu consultório mudar. Será que esse homem, porque ele é milionário, ele não vai ter mais desejo nenhum? Só de gastar? Saiba que o fato dele não ter desejo nenhum e estar confortável só com o bem material, significa que o taoísmo está fraco nele. Que a semente divina está sentindo falta de calor. Que o fato dele não pulsar mais pode levá-lo a ter doença crônica grave. E até a morrer antes, se ele não descobriu um sentido, para voltar, pulsar. Anote aí. O Tao gera a dualidade para haver movimento, propósito, empatia. E que nós todos possamos juntos ter interesses para modificar esse mundo. A dualidade gerou cinco elementos. Estude mais. Procure. E aí, sobre os cinco elementos, são princípios lindos, incríveis, que mudam a prática clínica de qualquer profissional. Como eles se relacionam? Que cinco elementos são esses? Quais são as funções internas? Aqui você conhece todo ser humano. Eu dei um exemplo básico. Se esses dois órgãos, vamos lá, para concluir esse vídeo, não tiverem uma relação de calor e frio harmônica, eu posso ter o famoso, a famosa síndrome, muito comum hoje na prática clínica, Xin, Shen, Bu, Shao. Significa coração e rim não se comunicam. Consequência? Infertilidade. Aborto espontâneo. Memória fraca. Alzheimer. Palpitação. Hipertensão arterial. Arritmia. Edema de tornozelo. Incontinência fecal. Queda de cabelo. E várias outras. Ansiedade extrema. Insórnia gravíssima. Pânico. E várias outras enfermidades. É possível ser diferente. Depende de você. Fez sentido? Que bom. Não fez? Pode deixar aqui. Qual foi a sua dificuldade? Pode trazer para mim? É um vídeo muito, muito, muito importante. Para qualquer profissional que tem interesse de orientar com qualidade, ser uma referência e tratar com excelência o seu paciente. Para que tudo isso, para que esse canal se mantenha, cresça, que tudo isso faça sentido, é importante que você compartilhe. Leve esse conteúdo para outros profissionais. Dessa forma, contribui comigo e com a minha equipe, para que possamos trazer toda semana aqui conteúdo de valor para você, para a sua prática e para cada profissional que chega aqui. Tá bom? Dê um like aí, toque o sininho, veja se você está inscrito no canal, vá curtir lá, acompanhar as sacadas pequenininhas no Instagram e vamos juntos passar uma base tão importante para que essa diferença mude a forma de você orientar. Beijo bem grande. Gratidão por estar aqui. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho